Vai ser realizada no dia 27 de janeiro, às 5 da tarde, às margens da Lagoa Santa, a Corrida Infantil Rustiquinha. A prova é destinada a crianças de 2 a 13 anos. A corrida faz parte da programação de aniversário de 86 anos de Governador Valadares. As distâncias vão de 100 metros a 1 quilômetro, de acordo com a idade de cada criança. A largada será na Praça José Ivaí Ferreira Matos, de frente ali para a Lagoa. As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas pelo site cronochip.com.br. O Panterinha já colocou para a gente, as vagas são limitadas. É uma novidade para crianças de 2. Qual a idade sua neném, sua menininha? 4 anos? 5 anos? Sabe nem? 4 ou 5? Nem sabe. Sabe a idade da filha, não? Quando você descobrir a idade dela, inscreve ela lá na corrida. Podia colocar o Henrique lá, para que esse pernão grande dele lá?